Paulo Afonso cresce e o trabalho não para. Tem lazer, infraestrutura e mais saúde. É obra em todos os cantos da cidade. Na saúde, o trabalho segue firme com a contratação de novos médicos especialistas e a implantação do núcleo Desenvolver. E não para por aí. Está em construção a UTI no Hospital Municipal com 10 leitos, além das obras da nova foliclínica. Aqui o trabalho não para. Prefeitura de Paulo Afonso, terra da energia e do trabalho. Legenda Adriana Zanotto